Boa noite galera, nesse vídeo eu vou falar sobre nova previdência, o que é que eles querem literalmente tirar o direito do pobre de se aposentar. A atual previdência social funciona da seguinte forma, todo mundo que trabalha, ela contribui uma parte para o INSS, a outra parte que o seu patrão contribui a outra parte para o INSS e o governo contribui uma parte para o INSS, só que o governo está querendo o seguinte, deixar de pagar a parte dele da sua aposentadoria, deixar que o empresário pague a sua aposentadoria e faça uma aposentadoria do estilo de poupança, poupança forçada. E poupança um dia acaba, não existe poupança eterna. E por exemplo, se uma pessoa viver mais de 30 anos a mais depois de aposentado, no final das contas eles não vão ter mais dinheiro, porque é poupança, não é um regime para a vida toda. Essa coisa bitoresca foi implantada no Chile pelo próprio Paulo Guedes. E sabe o que virou? Os coitados aposentados que entraram na miséria extrema, alguns foram mendigar, muitos começaram a ter atos inclusive de tirar a própria vida, porque entrou em desespero, pela fome, pela miséria extrema, ali vem gente defender a reforma da Previdência. Gente bilionária como o Sr. Carlos Massa, gente bilionária como a Sra. Luciana de Mendes, que trabalha naquele canal, daquele pitoresco que entrou num lugar da Manchete, da saudosa Manchete, que era um canal que tinha qualidade. A RedeTV é um nicho, mas é outra história. Mas você acha que não deve ter? A reforma que tem que ter é os políticos tomarem vergonha na cara, exigir dos devedores do INSS, que todo mundo sabe quem está devendo, as empresas que estão devendo o INSS, algumas até concessionárias públicas de deversão, e deveriam ter suas concessões cassadas, porque estão devedores do INSS. E esses devedores que essa reforma vai servir? Por quê? A partir do momento que a reforma for estabelecida, o patrão vai precisar pagar a aposentadoria para o funcionário, a parte dele para o funcionário. E o governo está um pouco, por isso que eles vão economizar, porque o governo vai pagar a parte dele. Ele vai colocar o trabalhador para pagar a parte do governo e do patrão, e mais a parte dele. Ou seja, vai diminuir o poder no financeiro. E isso gera miseria, gerando miseria extrema, pode ocorrer uma coisa que, sinceramente, seria muito radical, mas isso pode vir a ser um estopim para uma revolução. Como ocorreu, por exemplo, em Cuba, a negligência consocial do governo Fugêncio Batista pavimentou a ascensão do Fidel Castro. E não adianta o senhor Donald Trump aumentar ainda mais as sanções econômicas, que Cuba, os cubanos nunca aceitaram ser colônia dos Estados Unidos, e nunca vão aceitar. E só é país que a maioria é coxinha, a maioria dos pobres são de direita, que aceitam o capresse do senhor Tio Sá. Literalmente falando, dentro dessa lógica que eu quero abordar com os senhores nesse vídeo. É mais fácil... Galera, vamos falar a verdade. Tanto imposto que é destinado à previdência, parte do imposto das loterias vão para a previdência social, Pins, Cofins vão para a previdência social, e esses caras... E esses caras... E esses caras... O que que fazem... Com esse dinheiro? E... É o cúmulo da insanidade pobre defender essa reforma da previdência. Mas... Mas... É... Mas eles falaram... O ano passado... Se vier a reforma trabalhista, vai ter muito emprego. Veio a reforma trabalhista. Não aumentou porcaria nenhuma. Pelo contrário, fez... Aumentou o emprego, no caso. Fez aumentar o desemprego. A única reforma que o Brasil... Necessariamente... A principal reforma que o Brasil deveria estabelecer... Ninguém fala. Reforma política radical. Redução de número de partidos para apenas quatro e pronto. Acabou. É... É... Financiamento só público de campanha... E com... Com... Com a quantia limitada... Delimitada. Tempo igual para todos os partidos nos programas eleitorais. Acabar com essa mamata de... De alguns ter mais tempo do que os outros. É... Igualar a quantidade de dinheiro de todos os candidatos. Porque se igualar as condições financeiras... As ideias vão superar as condições financeiras. Que na maioria das vezes... É... Vigora nas eleições. E... E... Fazendo uma reforma política justa... Poderíamos até pensar... Em colocar... É... Um plebiscito de novo... Para ver se o povo quer o presidencialismo... É... Total... O parlamentarismo com o presidente... Monarca... Deus me livre... Né... Monar... Com todo respeito quem defende... É... 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 Regime monarca... Não é a toa que o... O... A família real votou no Bolsonaro... Para vocês... Para vocês verem o tamb... Tão bestial que esse povo é... 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 Que foi só uma carta que a elite... Brasileira... É... Descarptar... Destacou... Jogou fora e pegou outra carta, que é essa galera que proclamou essa república nojenta que nós temos também. Nenhum regime político até hoje serviu à nação, mas serviu à elite econômica parasitária que envolve latifúndios e produtivos, empreiteiro ladrão, açougueiros que vivem ricos da noite por dia, donos de mídias escritas e faladas, moralistas e sem moral, banqueiros nacionais e internacionais, petrolíferos nacionais e internacionais e toda a classe de degenerados que mandam e desmandam, que especulam na vida de todos os brasileiros, é só especuladores que mandam nesse país. E eles conseguiram até colocar seu candidato como presidente da república. E isso galera, que é o tal do ordem do progresso. Essa pluma que eu falei, o progresso é destinado para eles e não para o povo. O povo é praticamente escravo. O povo dificilmente vai ascender socialmente. É isso aí que eu queria falar desse vídeo. E no mais, espero que todos tenham gostado, dê joinha, dê joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento das ciências humanas TV. Verifique se estão inscritos, galera, no canal. E para aqueles que vierem assistir pela primeira vez, não deixe de inscrever-se no canal. E como todo fim de vídeo eu falo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um número de uma conta bancária para quem quiser poder contribuir, galera. E nesse momento, eu falo isso para ajudar o meu pai, que está nessa fase de aposentadoria. E eu mandando currículo, não sou chamado para ajudar nenhum nessa média desse país, do jeito que está. Se eu pudesse, se não fosse por causa dos meus pais, do meu irmão e dos meus sobrinhos, que eu amo de paixão, eu ia dar um jeito de sair desse país. Porque, sinceramente, me intercepcionou muito o povo. votar no pior de todos, até o Cabo Garciolo era muito melhor do que o Bolsonaro. Pelo menos o Cabo Garciolo não só fala em Jesus, não fala em matar os outros, como ele falou na campanha. E é isso aí, galera. Vamos seguir em frente, erguer a cabeça, é o jeito que tem que erguer a cabeça e continuar lutando. E comente aí, galera, o que vocês querem ver semana que vem. que provavelmente eu vou gravar o vídeo segunda e terça só de manhã, porque os meus sobrinhos vêm pausar aqui, porque amanhã deles vai fazer um curso e eu vou ter que dedicar a eles. E é isso aí, galera. Como mais, fiquem todos com vocês e até a próxima.